O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor Morada predileta na calada, ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser causada por permes inundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti, serei o fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar com o vento O que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável, vento não Ela é suave, mas é frio e implacável Corrou a letra triste do poeta, correu no rosto o pardo do profeta Vem me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é seu B.O. pra eternidade, diz que o homem não chora Tá bom, falou, não vai pra gopa irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, vou te falar, tô chamando Eita, mundo bom de acabar, o que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Repa, pera lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas da pia Nada como o dia após o outro dia Quem é, sou eu, seu lado direito Tá balado porque veio, nego, é desse jeito Durmo um mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tonto e com molheira Na mente, sensação de magro e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Alô, aí dorme, doideu Mil fita acontecendo, sei aí Medo de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Nesteirando normal, fita de mil grãos Ontem eu tava ali, te recebendo um peão Com truta firmezão, cê tem que conhecer Cipã, cê liga ele, vai saber De repente, ele fazia até um rap no passado recente Vai vendo a fita, cê não acredita Quanto tem que ser, é, João Presta atenção, vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá, que pá, trafica nos prédios Um que chegou, depois pediu pra dar os dois logo Um pra Cris, ó, no vão os caras Fumaça vai, fumaça vem, rechapou o coco Cê abriu que nem uma flor, ficou louco Tava eu, mas dois, truto e uma mina Num tempo a prata, show, filmado, vindo, guina Xiii, o bico se atacou, ó Falou o mapa do C, tipo o quê? Que esse brau aí é cheio de querer ser Deixa ele moscar, vem cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada Periferia, nada, só pensa nele mesmo Montado no dinheiro e cês aí no veneno O cara dele trutar Cada um no seu corre Tudo pelas verdes, os matos, outros morrem Eu mesmo, seu catáboa numa hora dessa Vou me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de bó e depois alugo Vão me chamar de senhor, não por fugo Mas pra ele só a zona sul que é a pá Diz que ele tira nóis, nossa cara é cobrar O que ele quiser, nóis quer Vem que tem Por quê? Eu não pago pau pra ninguém Eu só registrei, né? Eu não era de lá Os mano todo só ouviu Ninguém falou um A Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens Amo minha raça, luto pela cor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro bris, transforma o irmão meu no verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda, pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos não tá nem aí Isso não Olha o tanto que eu sofri O que eu sou, o que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe, não fala cinco nem do O meu amor pela senhora Já não cabe isso a todo Dinheiro é bom, quero sim Essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Em você, seja lá quem for Pra semente eu não vim Então se enterrou O inimigo invisível Judas encolou Persebido, eu já nasci Demorou Apenas por trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá ré? Derrubou Humanidade é má E a terra e Jesus chorou Lá de mans Vermelho e azul Hotel Pisca só no cinza escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Intimo lembranças Mas vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho eu penso Merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Negou tiro Malcom X Grande Lennon Mas vinguei Jay Guevara Tupac Bob Marley E o evangélico Mike Luther King Lembrei de um truta Meu falar assim Nós joga pera Nosso povo Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Cristo que morreu por milhões Mas só andou Com apenas dois E um fraquejou Periferia Corpos vazio E sem ética Lotam os pagodes Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso Mil fita Vou enlouquecer E um piões Diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão Xiii Truta Faz seu mundo não Joga A vida é curta Só um modelo Por aí Dando o boi Põe elas pra chupar E mandando Andar depois As gás madrugada Só de mil e cem Se sou eu truta Tem pra ninguém Zé Povir é o cão Tem esses defeitos Cê tendo ou não Cresce os olhos De qualquer jeito Cruzar Cê rebenta De repente Mente vai De pouco quarenta Só querer Tá no crente Se só de pensar E matar Já matou Prefiro ouvir O pastor Filho meu Não invejes O homem violento Nem siga nenhum De seus caminhos Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora E depois Aí Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Tchau, tchau Tchau